O Contra-Ataque Velocidade agora é com o Lucas Ele tá marcado, Lucas, Cassão Luiz da saudade É dois contra um Vem o Lucas e vai que é dangueado Não segue pro gol Goool 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 O Geek não consegue Se ele é o Dino, aparece pra dominar essa bola Inversão de jogada vai chegando no Lucas Que cobertura Olaço É o Lazy, run it up 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 Recuperação de Beto, pego o ACP O lançamento desviou, olha a bola sobrando Chega a cobertura da marcação nos pés do Roberto Júnior, passe à frente Lucas bateu pro gol Gol Geral cobrado, bola sobra do Roberto Júnior Lucas fez o passe pro meio, olha o Wesley de longe, golaço Gol A sobra fica com ele, que prova vai ir Sai Na velocidade com o espaço do verso Pedalou, trouxe pro meio Olha a chance do gol, toque feito Pintou mais de um, sai O Brasil got that sauce E aí O Brasil got that sauce O Brasil got that sauce O Brasil foi aos trancos O Rancos e Barrancos abriu espaço Passe errado do Nacional Olha a chance A bola sobrou pro Ciri Cobrança feita no segundo pau De primeira na trave Bateu na... É, ele tava sendo atendido atrás do gol, né? Agora a pessoa vira até aqui pra poder retornar Olha o Lucas puxou pra linha de fundo Bateu na trave Cantou, deu passe na entrada da área Corta a luz do Roberto Júnior Olha a boa jogada Vai pintar o golaço Lucas No meio da área, né? Corta a luz do Roberto Júnior Grande jogada do Lucas Passou pelo... Passa por todo mundo Sobrou pra marcar o gol Bola rolada mais atrás A batida pro Gontina Em cima da Liga Era aí, né? A equipe perdendo Mas ele mostrou valor Mostrou boas referências Boas qualidades dentro da partida Com a falta muito bem batida pelo Nicolas no primeiro tempo É um bom nome do ranking Federação Paranaense Levando o nosso esporte até você Vai, vai, vai Aí vai sendo fiel nesse placar Sai jogando errado a equipe do Rec A guarda podia dar vontade agora, né? Leonardo vai ter que apicar catão Vai dar vermelho Encontra o Carlos Emissão de jogada Bola chega Chegou ali no Lucas Já deixou dois pra trás o Lucas Fez o lançamento pra frente Sobe de cabeça ali o Caio Lucas Vai sair lá de trás Agora pra equipe do ACP No contra-ataque Vem o Lucas Minutinho tentou matar a jogada Ainda o Lucas Pedalou o voleio Semi-acerta essa bola Ia ser o gol do campeonato E vem pro contra-ataque o Lucas Ele tenta acionar o Cirilo Ficou com a bola o Luiz Lucas veio pro rebote Acabou derrubado Se ele passa a frente com o Lucas Faiá, 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 faiá Bola volta pro Celestino Ele toca pro Lucas de novo Camisa 11 domina No meio de campo Tenta a inversão Amo é a ciencia Amo é a ciencia Também para esses minutos finais, então, chance para o Welker e para o Nico. Olha a descida do ACP na direita, cai para a defesa, olha a cobrança errada, quase já recupera na saída de bola o ACP, roubo, recuperação, vem para o ataque do ACP de novo, Lucas, vai para cima da marcação, dribou, todo mundo vai bater para o gol da rede. Passa para a defesa, o Nacional sai jogando, no bate e rebate, a bola sobra com o Celestino, olha aqui, passa para o Lucas, é a chance do terceiro, o Lucas. E o toque passava ali para receber o Cássio, chega muito bem na marcação, aí o Lucas fazendo o toque, vem o ACP agora no contra-ataque, matou a jogar. O Lucas está autorizado, lá vem o outro do Palavai, quatro anos na barreira, ele bateu, olha aqui, conseguiu. A cobrança, no escanteio, vai botar a bola para a defesa da área, o Lucas, o desvio chegou, o Barolo, olha. Sobe de cabeça, dá só uma casquinha na bola e o Cirilo. E o autor do gol, João Paulo. Do lado direito vem o João Paulo, em cima dele o Lucas recuperando para a equipe do ACP, vem o Lucas. Recebeu o toque do Breno? Ataque de novo, ACP. Passe para o Lucas, de primeira para o Gustavo, vai entrar para a área, vai bater cruzado. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri